Oi, peraí, calma, calma. Vem cá, senta aqui. Aqui, tá? Você tá legal? Tô legal. Obrigada. Olha, eu vou levar a Amy pra escola hoje, tá? Bom, eu tenho uma reunião às 8h45 e outras 9h. 8h40. Isso, 8h40. Eu te ligo quando sair. Talvez a gente possa almoçar. Seria ótimo. Amy, vamos. Quer seu cereal agora? Não, não estou com fome. Alguém viu minha suéter cinza? Está pendurada na porta da frente. Tá, eu vou buscar. Vem, Amy. De cabeça dele. Tchau, mamãe. Tchau, Amy. Amy? Amy? Sente-se bem? Não me sinto, não. Eu acho que vou me deitar. Não me sinto, não. Obrigado.